Santa Maria O teu nome Ilha Bela tem mais brilho, tem mais luz Basta ser nome daquela que foi a mãe de Jesus Aqui à esquerda foi a minha primeira casa Eu é que construí esta casa aqui à esquerda Achei de verdes como nunca visto De prestamos homenagem ao Senhor Santo Cristo Nos amostras novidades, é grande a tua beleza As tuas sete cidades são joias de natureza Vai aos Açores e vais ver nove jardins encantados E lá vão-te receber com abraços apertados Vai aos Açores e vais ver nestas lindas com maria O povo sempre a viver tradições e alegrias Terceira tu tens rivais e na brava floresteira És a terra dos meus pais, orgulho da nossa bandeira Com touradas romarias, o bom bravo hospitaleiro Mostras tuas alegrias, festejas o ano inteiro Feia com bela marina e majestosa caldeira Tens água tão cristalina e ordenses na ilha inteira Fico és tão majestoso, mais alto de Portugal O teu vinho mais saboroso, nos Açores não tens rival Vai aos Açores e vais ver nove jardins encantados E lá vão-te receber com abraços apertados Vai aos Açores e vais ver nestas lindas com maria O povo sempre a viver tradições e alegrias São Jorge tens nome santo de feijões pretas de flores O teu queijo é um encanto, é o melhor dos Açores Graciosa, branca e fina, noiva de grande coração Pareces uma menina, vestida para a comunhão Flores és um buceirão, com vestes de maravilhas És um jardim sem igual, o jardim das nossas ilhas Flores és tão acolhador, pequeno laço de fita Mas é grande o vosso amor, que dás a quem te visita Vai aos Açores e vais ver nove jardins encantados E lá vão-te receber com abraços apertados Vai aos Açores e vais ver nestas lindas com maria O povo sempre a viver tradições e alegrias Música 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 Imigrante Te presto uma homenagem Para a tua grande coragem Outra vida enfrentares Deixastes Deixastes o teu país Para bem de seres mais feliz Melhor vida encontrares Vives em país distante Numa saudade constante Difícil de perceber Nunca parastes de amar Esse querido lugar Esse até ver só nascer O imigrante é O imigrante é O imigrante é Homem de fé Isso é verdade O imigrante tem Como ninguém Uma saudade Deixou o seu país Para ser feliz No estrangeiro No estrangeiro Mas no seu coração Sua nação Está primeiro Mesmo aqui sonhando Está pensando Na sua aldeia Tudo o que lá deixou Quando emigrou Não sai da ideia Dias lembrados Tão recordados Nesta nação Mas está já conformado E tens teu país gravado Sempre no teu coração Imigrante Fostes tão aventureiro Nem vires para o estrangeiro Deixando-te tanto atrás Tanto que foste aprender Para bem de poderes viver De tudo fostes capaz Que coragem que tivestes Sacrifícios que fizestes Noite e dia a trabalhar Com o teu trabalho ardente Orgulhas a nossa gente Ninguém te pode igualar O imigrante É homem de fé Isso é verdade O imigrante tem Como ninguém Como ninguém Uma saudade Deixou o seu país Para ser feliz Para o estrangeiro Mas não sei curado Geralmente são muito inclinados No caminho E esta foi acimentada Para os carros não derrapar Fajan das Pontas Não vai haver uma festa Este fim de semana Esta entrada que estão a ver Aqui à direita Era a minha Fajan Vendi O novo proprietário Já fez alterações Bastantes E tive esta adega Muitos anos Muitos anos Amigos Eu quando tinha aqui a adega Era só descer aqui o banho E já estava No mar E depois regressava Aqui Depois regressava aqui Para a minha adega E já estava Mandei fazer aqui Estes degraus Um bocadinho inclinado Para depois do banho Subir Aqui Aqui Tinha aqui a minha relva Para descansar Para alguém acampar E aqui E aqui a minha pequena adega Tem pescão aqui Tem pescão Com licença Com licença E aqui a minha Com licença Com licença E aqui a minha Com licença Nossa adega Está bom? Alguma coisa que se beba Na minha adega Tem água Agua Agua está aqui uma grande equipe está aqui um equipe e grelhei aqui muitos francos grelhei aqui muitos francos também não convidava ninguém, era só para mim quem é que rapa que os pernos vem? eu, na cama o José o José já está com o banheiro virado para trás é bom sinal o José já está com o banheiro virado para trás já é um sinal não sei que sinal é isso está arrumado, tenho tudo isso é com os dentes o que é que vão comê-lo agora à noite? é uma caldeirada de engorrer é um vermelho é um vermelho já morreu ou não? já, já morreu, estou quase para dentro de todos ainda não está dentro de todos? ainda não está, mas vai-lhe um pouquinho são os perpados são as primeiras são as primeiras como é que queres o cozinheiro? é um sábado é um sábado, sim é um sábado é um sábado é um sábado há 23 anos parou 2 anos e agora está outra vez a ativar como é que começou? como é que começou? foi um grupo de homens que começaram a fazer a festa o alvaro lhe oferece-se para vir carregar as guechas de graça e organizarmos a festa e confissamos esta festa está incluído um avacado todos os anos um avacado, o alvaro lhe é que tem-se vindo sempre carregar as guechas de graça sempre certo e aqui este senhor uma vez tirou uma câmara de filmar e enfiou-me dentro do do cerrado com duas guechas lembras-te ao Jó? já moro fizesse uma vantagem e eu gatinhava para que o outro o José Pedro também com um bom dia era boa para cada riqueira que ia me cortar uma sobrancelha e fui de gatinhas para aquele terreno adiante até enfiar-me dentro do tanque de água o tanque estava vazio normalmente todos os anos há uma pessoa da franja que oferece um porco um porco grande ou dois mais pequenos este ano oferece-me para fazer os chavosco tem dois? é dois porcos oferece-me para fazer os chavosco na sexta-feira à noite e fazer a feijoada com sal para toda a gente que vem à festa de morro ninguém paga e na sexta à noite? toda a festa é gratuita na sexta à noite o quê? o que é que tem? na sexta à noite é chavosco porco e cantoria, não é? e cantoria e no sábado as guechas já há duas horas e antes das guechas no meio-dia tem a feijoada para toda a gente vai à festa de morro respeito e vamos à festa e vamos à festa que o tempo apague as suas memórias e recordações contacte Video Digital Faria captação e edição em vídeo conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD Video Digital Faria empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais Video Digital Faria telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Video Digital Faria disponibilidade, qualidade e profissionalismo